Eu joguei mais de 30 horas de Assassin's Creed Mirage e essa daqui é a minha review dele. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, como eu disse na intro, esse vídeo daqui é uma review de Assassin's Creed Mirage. É o primeiro vídeo que eu faço nesse formato um pouco mais jornalístico, então se você curtir, deixa o like e se inscreve no canal. E é lógico, cara, se você não sabe, eu tenho um grupo no Discord separado pra galera que me acompanha aqui não perder nenhum vídeo. O link vai estar nos comentários aqui desse vídeo. Mas então vamos lá, essa review foi separada em 6 partes, sendo elas gráfico, desempenho, gameplay, ambientação, história e preço do jogo. E essas 6 partes foram divididas entre 3 pontos, pontos positivos, negativos e neutros. Os pontos neutros são fatos do jogo, são coisas que estão lá e se é bom ou ruim depende de cada um, depende de quem está jogando. Então vamos começar com os gráficos. Assassin's Creed Mirage utiliza o motor gráfico Anvil Next 2.0, um motor altamente desatualizado. Caso você não saiba, esse é o mesmo motor gráfico de Assassin's Creed Unity, lançado em 2014, foi a primeira aparição desse motor gráfico. É lógico que depois do lançamento de Unity, esse motor gráfico veio sendo refinado a cada lançamento, mas ainda assim é o mesmo motor gráfico de quase 10 anos. Outro ponto negativo é que o rosto dos personagens é sem vida, sem expressão. Muitas vezes, em uma cutscene que era pra causar impacto, a gente não vê sentimento no rosto do personagem, incluindo o Bassin, o protagonista. Sem contar diversas falhas que causam com que tá rolando fala no jogo, mas o personagem tá de boca fechada. E eu não tô falando isso em gameplay, eu tô falando em cutscene. Se você não sabe o que é uma cutscene pré-renderizada, esse clipe que tá aparecendo agora no vídeo é uma cutscene pré-renderizada de Assassin's Creed Revelations, um jogo que lançou em 2011 pra Playstation 3. Agora um ponto neutro, um fato. Assassin's Creed Mirage tem gráficos e assets reciclados de Assassin's Creed Valhalla, mas refinados. O que eu quero dizer com isso, muitos dos assets, assets pra quem não sabe são os itens no mapa, árvore, moita, etc, paredes e tudo mais. Muitos deles são reciclados, são idênticos aos de Assassin's Creed Valhalla, porém foram refinados. É lógico, eles já estavam prontos, então eles tiveram tempo de refinar, de fazer mais bonitinho, mais detalhado esses itens. Eu considero isso um ponto neutro, porque eu não acho ruim os assets de Assassin's Creed Valhalla. Então, tá aqui, não é um ponto positivo, mas também não é negativo, depende de quem tá jogando o que vocês acham. Pode ser considerado um pouco de preguiça, ou às vezes não, eles só utilizaram coisas que já estavam prontas, mas que combinam com o cenário, e tiveram, já que já estavam prontas, tiveram tempo de refinar e fazer mais bonitas. A física do jogo, principalmente os trajes, estão lindas, tá legal? O que eu quero dizer com física nos trajes? Caras, não sei se vocês percebem, mas o traje dos assassinos tem muitos detalhes, e muitos tecidos separados do corpo principal. Em Assassin's Creed Mirage, cada um tem uma física diferente, quando você corre, se movimenta pra um lado diferente e tudo mais. Coisa que nem sempre acontece, inclusive em Assassin's Creed Valhalla, muitos trajes se comportam como se fossem chapas nas costas do personagem, como se fosse um item só, e não é. Vamos falar de desempenho agora então. O loading do jogo está mais rápido ainda do que era em Valhalla, em Valhalla já era rápido, agora tá mais ainda. Lembrando, eu joguei no Playstation 5, na nova geração. Na geração passada, Playstation 4, Xbox One, o loading tá... não vou dizer que tá lento, mas pros padrões de hoje em dia, sim, está abaixo do normal. Mas é lógico, também o PS4 e o Xbox One não estão no padrão de hoje em dia, é a limitação dos consoles. O jogo, pasmem, muito obrigado Ubisoft, isso não deveria ser um ponto positivo, mas é, não tem muitos bugs, pelo menos não na nova geração, e na minha experiência, na minha gameplay de 30 horas, eu não tive nenhum bug que afetou a minha experiência. Ou seja, eu não tive nenhum bug que crashou o meu jogo, fechou ele, ou que impediu que eu completasse alguma missão. tá legal? Eu não tive esse tipo de bug. Eu tive sim, bugzinhos pequenos, visual nenhum, mas tipo, de acontecer de passar um animal onde não deveria, ou um NPC onde não deveria, no meio de uma cutscene, e tudo mais, nada de mais, coisa que você ignora, e tá tudo bem. Agora, um fato em Assassin's Creed Mirage, é que ele roda em 30 fps, no Playstation 5, no modo alta fidelidade, no modo que o gráfico, teoricamente, tá mais bonito, e roda a 60 fps, no modo de desempenho, no modo que deveria estar rodando com mais fps. Caras, eu joguei a 30 fps, tá legal? Eu joguei em alto desempenho, porque é um jogo single player, é um jogo de história, então a minha preferência foi em jogar um jogo bonito, e não um jogo fluido, ok? Mas 30 fps, ele manteve 30 fps fixos, durante a gameplay, então eu, não notei, e não me incomodei, com os 30 fps, tá legal? Já em 60 fps, no modo desempenho, eu vi muito criador de conteúdo reclamando, que de vez em quando, o jogo caia de 60 para 40, e tudo mais, e isso sim, essa queda, é que causa uma diferença na gameplay, e estraga a experiência de uma pessoa, mas, como eu disse, eu deixei isso aqui como neutro, porque é um ponto que não importa muito, todo jogo meio que faz isso, mas assim, Ubisoft, Ubisoft bordou, que foi quem desenvolveu o Assassin's Creed Mirrors, a gente tem jogos no Playstation 5, eu tô falando agora exclusivamente dos consoles de nova geração, ok? A gente tem jogos, como Call of Duty Warzone, que tem 150 jogadores simultâneos, no mapa gigantesco, cheio de detalhes, rodando a 120 fps, no Playstation 5, em modo desempenho. Dava pra melhorar isso daqui sim, tá? Em Assassin's Creed Mirrors, dava pra deixar o modo alta fidelidade, a 60 fps, e o modo desempenho a 120, ok, tá? Acho 120, exagero, pra um jogo como Assassin's Creed Mirrors, acho, mais 60 fps, eu acho necessário, pro modo de alta fidelidade, tá legal? Ainda mais um jogo com muita movimentação, muito parkour, que é Assassin's Creed, toda a franquia dele. Agora vamos pra gameplay, e aqui sim nós temos muita coisa pra falar, tá legal? Vamos começar pelos pontos neutros aqui no gameplay, que é o seguinte, parte dos colecionáveis, ou seja, trajes, armas, melhorias que você pega em baús, são rotativos, ou seja, dentro daquela região, daquela área, Bagdá é separado em várias áreas, dentro daquela área, se você vai pegar item X ou Y, depende se aquele baú é o seu primeiro, segundo ou terceiro a pegar, tá legal? Ou seja, o primeiro baú a pegar, não importa em que ponto daquela região, vai ser sempre um item. O segundo baú a eu pegar, não importa em qual ponto daquela região, vai ser sempre o outro item. Não importa, tá legal? Aquele baú não traz aquele traje. Entende? O traje não está preso ao local. Eu não gosto disso, como criador de conteúdo, até porque parte do meu trabalho é mostrar pra vocês, como pegar certos itens em jogos desse estilo. E isso atrapalha um pouco pra mim, tá legal? Mas, eu deixei como neutro, porque pra quem joga, pro usuário, tanto faz, tanto fez. Outra coisa que eu curti muito, mas nem todos os fãs de Assassin's Creed gostaram, foi o foco do assassino, uma nova função no jogo, que permite que você abata diversos inimigos, simultaneamente, e parece meio que um teletransporte. A desculpa da Ubisoft, é que isso é um glitch do Animus, e que a pessoa que está visitando as memórias do Bassem, é que não consegue entender o que acontece, o Animus não processa o que aconteceu. Desculpinha esfarrapada, mas eu posso falar sobre isso em outro vídeo. O parkour aqui é reciclado de Assassin's Creed Valhalla, tá legal? Dá pra notar que o parkour não é igual, mas é reciclado de Assassin's Creed Valhalla, porém, ele foi melhorado, otimizado, e o mapa de Bagdá permite que você utilize o parkour de maneira mais fluida do que a Inglaterra. A Inglaterra, em Assassin's Creed Valhalla, era muito mais aberto, tinha muito mais florestas, coisa que dificultava um pouco o parkour. A saída do modelo RPG e a volta da história mais linear caiu muito bem a Assassin's Creed Mirrors. Eu não sou contra o modelo de RPG, mas eu gosto de um bom storytelling, uma boa narrativa sendo contada pra gente. E com um modelo de RPG que traz múltiplos finais, fica meio esquisito, até porque nós estamos tratando de uma franquia de mais de 15 jogos, tá legal? A gente tá tratando de uma franquia que tem uma lore. Então, é importante que exista uma história linear, tá legal? Não linear, mas que ela não varie os finais. A jogabilidade furtiva está muito boa em Assassin's Creed Mirrors. O jogo te dá possibilidades de você zerar uma fortaleza inteira de modo furtivo, sem contar que você tem uma boa variedade de ferramentas para utilizar na furtividade. Em Assassin's Creed Mirrors foi introduzido um minigame, digamos assim, de furto, que você pode bater carteira das pessoas, tá legal? E é bem recompensador. Muitas vezes o NPC te dá uma coisa que é útil, não muito dinheiro, mas às vezes fichas que você vai utilizar com os NPCs que você encontra com muita facilidade pelas ruas de Bagdá. As missões secundárias estão mais curtas e são muito recompensadoras na maioria. A maioria aqui das missões secundárias dura de 5 a 10 minutos e muitas delas dão itens muito bacanas. Inclusive, tem algumas que dão traje, melhoria de item e arma. Tem outras, inclusive, que dão fichas que você precisa para utilizar com NPCs que vão te ajudar pelo jogo. Agora sim, vamos aos pontos negativos da gameplay em Assassin's Creed Mirrors. O combate é, desculpe o sentido da palavra, mas é pobre e mal executado. Bassin é um assassino treinado que não consegue dar mais de 3 golpes com a espada. Cansa depois de 3 balançadas da espada. Se você der golpe pesado, são 2. E isso não muda nem quando evolui a ponto de se tornar mestre assassino. Tá legal? Ele como iniciado da Irmandade dos Ocultos até mestre dos ocultos continua sendo a mesma coisa. ele se cansa depois de dar 3 golpes leves ou 2 golpes pesados. Ele não consegue fazer mais do que isso sem você afastar e respirar um pouco. Eu achei isso meio anticlimático. Eu entendo no início quando ele é um iniciado esse ser o caso. Mas depois que ele é um mestre assassino podia aumentar um pouco essa quantidade de golpes, sabe? Podia facilitar um pouco. mas isso entra no aspecto que o jogo quer que você faça ele de modo furtivo. Então realmente o combate corpo a corpo o combate de frente não é recompensador nem um pouco. faltam armas para o combate mano a mano o combate fora do furtivo. Bassin utiliza uma espada e uma adaga o jogo inteiro. Não custava nada você colocar uma lança você colocar um arco e flecha você colocar a própria lâmina oculta dos ocultos a lâmina que está no pulso dele além de utilizar ela para assassinatos você podia também se quisesse igual tinha em Assassin's Creed 2 Brotherhood você só puxar ela para fora e bater usando ela isso seria muito legal. O sistema de notoriedade é 8 ou 80 tá legal? Eu gostei muito do sistema de notoriedade de Assassin's Creed Mirrors porém ele é muito sensível digamos assim tá legal? São 3 pontos de notoriedade que você tem sem contar que o sistema de notoriedade sobe com qualquer coisinha que você faça e eu não estou falando nem de fazer na frente dos guardas se você roubar alguém e a pessoa notar o NPC ou o civil notar a sua barra de notoriedade já aumentou se você entrar numa área restrita e alguém te ver um guarda te ver e você em seguida sair mesmo assim sua barra de notoriedade subiu e se você chegar no ponto máximo de notoriedade existem NPCs que são caçadores de recompensa que são dificílimos de se enfrentar que expaunam nas suas costas sim ele expauna perto de você assim que você alcança o ponto máximo de notoriedade teve uma chance desperdiçada aqui com os cosméticos de Assassin's Creed e Mirrors caras pra quem não sabe nós temos trajes figurinos e talismãs em Assassin's Creed e Mirrors qual que é a diferença entre eles? Talismãs e figurinos são simplesmente cosméticos e os trajes são roupas que tem atributos eu sinceramente não vejo motivo pra ter figurino por mim todos seriam trajes e o talismã cara por que não deu um atributo pro talismã? qualquer um nós temos poucos talismãs inclusive no jogo mas cada um podia ter um atributozinho de nada tipo aumentar a velocidade aumentar a destreza ou aumentar o fôlego do Bassem qualquer coisa desse tipo então vamos aqui pro próximo ponto que é a ambientação de Bagdá rapaziada aqui nós não temos pontos negativos tá legal? já vou avisando vocês que Assassin's Creed Mirrors em quesito de ambientação é perfeito Bagdá é simplesmente incrível e cheia de detalhes tem vários caminhos em Bagdá que são otimizados pra você passar por parkour várias áreas do mapa você consegue fazer sem pisar no chão é muito bacana e certas partes do mapa tem um enorme número de NPCs uma enorme concentração de NPCs como é o caso do grande mercado em Bagdá os NPCs civis te deduram se você tem notoriedade isso é muito bacana e dá vida pro jogo e é isso questão gráfica a ambientação tá linda a cidade é bem densa os caminhos são otimizados pra você jogar parece que tudo lá é muito bem pensado pra você ter uma ótima experiência e viver Bagdá sem contar que cara eu não sei como era Bagdá nessa época mas eu não duvido que seja exatamente dessa forma tá legal? a Ubisoft sempre reconstruiu muito bem os mapas como é o exemplo por exemplo de Paris né Assassin's Creed Unity ela fez Paris um por um da época e ficou perfeito inclusive o jogo foi utilizado pra reconstruir Notre Dame cara olha só mas então vamos para o próximo ponto que é a história do jogo Assassin's Creed Mirage se passa 20 anos antes de Assassin's Creed Valhalla e revisita Bassin o mestre assassino que nós conhecemos na Inglaterra aqui nós vemos a origem do personagem e sua entrada na Irmandade dos Ocultos a partir daí nós desventamos muitos mistérios e conhecemos mais sobre o personagem a história tem um baita de um plot twist no final que é muito legal mesmo quem já jogou Assassin's Creed Valhalla e sabia o que esperar naquele ponto ficou surpreso com o plot twist cara tá de parabéns Ubisoft por isso e a roteirização do jogo né agora vamos aos pontos neutros da história são só dois que eu tenho aqui pra dizer a história de Assassin's Creed tem duração de 11 horas se você fizer só a história de Assassin's Creed Mirage você consegue terminar em 11 horas pros padrões de hoje em dia isso é pouco mas antigamente isso era o normal eu não achei ruim eu acho que independente da duração se for uma história bem contada e fechadinha tá ótimo tá legal então assim por isso eu deixei isso como neutro porque vai muito da opinião de cada um e o outro ponto neutro que é mais uma opinião minha é que Assassin's Creed Mirage poderia muito bem ser só um spin-off da franquia tá legal ser um jogo separado da franquia um minigame então vamos entrar aqui nos pontos negativos da história de Assassin's Creed Mirage pra começar os ocultos de certa forma são famosos em Bagdá isso vai meio que de contramão com o próprio credo dos assassinos dos ocultos nessa época daí que é trabalhamos nas sombras para servir a luz com que sombra que vocês estão trabalhando que vocês ficaram famosos sem Bagdá todo mundo sabe quem são os ocultos o povo de Bagdá pode não conhecer o rosto de cada oculto mas sabe exatamente quem eles são só pela roupa cara isso vai totalmente contra o credo e rapaziada aqui tem um ponto negativo que me pegou muito em Assassin's Creed Mirage que é a falta de carisma de personagens secundários em Assassin's Creed Mirage caras nós tivemos personagens como Leonardo Da Vinci personagens como Barba Negra em Assassin's Creed na franquia Assassin's Creed os irmãos Banomussa cara eles foram reduzidos a mecânicos eles não participam da história em nada para não dizer que em nada um dos irmãos participa de uma missão e fica por isso ele vira um NPC que você vai lá para melhorar item e acabou faltou profundidade na história dele tá certo ele não né eles são três irmãos os irmãos Banomussa faltou eles serem mais próximos do Basin sabe participar mais da vida dele consequentemente participar mais do jogo também nós temos agora dois pontos negativos que na verdade vocês podem considerar como um ponto negativo só tá legal falta um objetivo final para a Lori em Assassin's Creed Mirage nós temos um objetivo final para o jogo falta um objetivo final para a Lori para seguir para os próximos jogos e não existe tempos modernos nesse jogo caras vamos lá deixa eu montar para vocês o roteirinho de todo o jogo da franquia Assassin's Creed a gente está no tempo moderno como sendo um protagonista nós tivemos Desmond Miles nós tivemos a Layla e nós tivemos personagens sem nomes entre a Layla e o Desmond ali a gente prefere esquecer esse tipo essa parte da franquia mas tudo bem esses personagens precisam encontrar um artefato Issu ou então encontrar um local um cofre dos Issu para resolver algum problema futuro ou presente que está rolando no tempo moderno para encontrar isso eles revivem a memória de algum assassino de algum oculto que viu e participou de eventos que foram influenciados por aquele item ou por aquele cofre ou por aquele local do Issu eles vão reviver a memória ver o que aconteceu e aí é a gente jogando como oculto no passado e quando eles voltam para o tempo moderno o protagonista de fato daquele jogo no tempo moderno encontra o artefato do Eden ou do artefato Issu ou então encontra o cofre ou o local Issu que eles estavam procurando e é isso esse é o objetivo da lore para seguir em frente para o próximo jogo não tem isso em Assassin's Creed Mirage não tem mesmo só tem o objetivo do Basin que é um objetivo muito bom mas não dá sentido para o jogo ser um jogo principal da franquia e sim eu sei que Assassin's Creed Mirage era para ser uma DLC de Assassin's Creed Valhalla mas a partir do momento que eles decidiram desvincular Assassin's Creed Mirage de Assassin's Creed Valhalla e transformar Mirage em um jogo completo de lá até o lançamento foi mais de um ano caras entenderam? eles tiveram um ano para fazer esse tipo de ajuste eles ainda estavam desenvolvendo o jogo quando isso aconteceu eles ainda estavam escrevendo a história provavelmente então isso para mim foi de verdade um erro muito grande para esse jogo e por isso eu digo que ele poderia ser muito bem um spin-off porque ele não tem um objetivo que religue com os outros jogos com a lore e por consequência justamente dele não ter uma gameplay no mundo moderno o que nós temos de mundo moderno em Assassin's Creed Mirage é uma pequena mensagem deixada por William Miles pai de Desmond Miles logo no início do jogo cara literalmente os primeiros 5 minutos de jogo o William Miles nem aparece no rosto dele é só uma mensagem gravada dele e aí a gente parte para o Bassem e fica ali o resto do jogo inteiro então agora vamos para o último ponto que é o preço de Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed Mirage está sendo vendido a 260 reais nos consoles e 210 no computador assim caras estamos abaixo do valor de mercado dos jogos de Playstation 5 e Xbox Series que é os grandiosos 350 reais estamos mas 260 ainda é um valor absurdo para justificar esse jogo na minha opinião esse jogo poderia custar facilmente 180 reais sabe por que? caras Assassin's Creed Valhalla que era o jogo de base do Mirage o Mirage seria uma DLC de Assassin's Creed Valhalla teve uma DLC chamada Dawn of Ragnarok que traz dezenas de horas de gameplay traz uma história completa entre aspas para o jogo uma adição muito bacana ao jogo de horas de gameplay e tudo mais e foi uma DLC cara de 174 reais tá legal? lógico eu só estou considerando o preço brasileiro tá certo? porque foi aqui que eu comprei o jogo e foi aqui que você comprou provavelmente também além disso o jogo foi lançado com pacotes extras de cosméticos não de cosméticos de trajes tá certo? então itens que tem atributos caríssimo o mais barato deles custa 9,90 dólares não é reais 9,90 dólares o dólar tá 4,90 aí de mercado então o dólar turismo que é o que a gente usa pra comprar as coisas deve estar 5,10 5,20 são 50 reais pra você comprar 3 roupinhas ou 1 roupinha né depende do pacote que isso cara? é muita coisa é muito caro esse tipo de coisa tinha que custar 10 reais e não 10 dólares tá certo? pra mim isso não existe de verdade ainda mais que do dia 1 de lançamento já tinha disponível esses pacotes que eu tô falando mas é lógico o jogo também dá muita coisa de graça o jogo base em si é bem completo tá legal? mas é um jogo de escopo menor tudo bem que o preço também é menor mas não tão menor do que deveria entende? então pra mim Assassin's Creed Mirrors deveria custar 180 reais no mínimo tá legal? pra ser justificável o que ele entrega resumo da obra aqui pessoal Assassin's Creed Mirrors traz a franquia de volta para as suas origens é lógico com algumas adaptações pros jogos de hoje em dia ele não é um jogo perfeito mas é um jogo muito divertido de se jogar e é um bom ponto de entrada pra você que nunca jogou a franquia Assassin's Creed justamente por ele não ter o tempo moderno não entra nenhum conceito muito complexo da lore de Assassin's Creed aqui nesse jogo então ele é um bom ponto de entrada pra você que não quer pegar um jogo de 15 anos atrás mas é lógico não vamos finalizar esse vídeo aqui sem nenhuma nota pro jogo não é mesmo rapaziada eu sei que parece que eu falei mais mal do que bem do jogo mas os pontos positivos que eu falei aqui pesaram muito mais pra mim do que os negativos então o que eu posso dizer é que Assassin's Creed Mirrors é um bom jogo tem suas falhas como fã faltam algumas coisas no jogo porém é um jogo divertido e que vale sim o tempo que você pega pra jogar ele então eu fecho aqui com uma nota 7 pra Assassin's Creed Mirrors espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui do canal um vídeo um pouco diferente da pegada que eu costumo fazer se você não viu eu trouxe o detonado completo de Assassin's Creed Mirrors tá lá no canal e tem mais conteúdo de Assassin's Creed da franquia Assassin's Creed vindo aí no canal então não perde se inscreve no canal entra no nosso grupo do Discord que eu já deixei lá nos comentários o link tá certo e é isso pessoal eu vou ficando por aqui até a próxima valeu fui